O ex-prefeito de Farroupilha, Wilson Sinhaque, e a contadora e ex-presidente da SIX Farroupilha, Nádia Emer Grasseli, avaliaram a vitória de Fabiano Feltrin nas eleições deste domingo. Ambos estiveram nos estúdios da TV Serra, participando da cobertura das eleições 2020 no final da tarde do domingo. Enquanto os números extra-oficiais ainda chegavam e não havia nenhuma parcial oficial da contagem de votos, Sinhaque e Nádia Grasseli atribuíram ao desgaste do atual governo como um dos fatores responsáveis pela derrota do grupo político que comanda o município de Farroupilha. Para Wilson Sinhaque, o desgaste da atual administração foi grande. Eu acho que o desgaste foi muito grande e a Nádia tem razão, tem razão. Quem está na administração, oito anos, mas depois também aconteceram alguns episódios desagradáveis no governo do Clayton. Nunca na história de Farroupilha, estou na política há muitos anos, estão com 14 anos, para quem não sabe que estou fora da política, não sou mais candidato, mas nunca se houve um desgaste do governo municipal com a cassação do mandato do prefeito. Isso pesou muito? Muito. Isso foi decisivo. E o desgaste do grupo, a divisão do grupo, né Nádia? Eu quero que você me ajude. A divisão do grupo que estava no governo municipal, vereadores que estavam, eram secretários, saíram da Câmara de Vereadores, saíram do governo municipal, foram para a Câmara de Vereadores e votaram pela cassação do Clayton. Não foi a oposição que caçou o Clayton. Foi a situação. Foi a situação, então esse desgaste e a sociedade, de modo geral, a população observa muito isto. Essa falta de seriedade, de segurança, de dedicação, de entendimento, de unidade no governo municipal, ele é fundamental. Eu lembro, trago essa informação porque eu fui prefeito seis anos e a preocupação que eu tinha é a unidade da Câmara de Vereadores, com a minha bancada, porque eu tinha a maioria das vereadores, e os secretários municipais, a equipe trabalhadora, coesa, etc. Então, no governo passado do Clayton, houve esse desentendimento quase que generalizado. Ele autoritário... Isso contaminou o Pedroso também? Com certeza. Porque o Pedroso, depois ele teve algum outro episódio, o Pedroso é meu amigo, eu tenho muito respeito com ele, aliás, ele veio para a Farrupa, eu criei o Fegart, ele teve bom desempenho, tradicionalismo, não é isso? Agora, o Pedroso também, que o Pedroso teve desgaste, a glória, esse negócio, a falta de insegurança, troca de partido, procura-se vice, isso aí criou uma insegurança na candidatura. Você tem que lançar uma candidatura, eu digo, não sou eu que estou dizendo, é a história, nos ensina. Você ganha as eleições no lançamento, não é, Nath? Quando você lança uma chapa, os candidatos, uma chapa consolidada, coesa, com qualidade, é que você tem um resultado positivo no final. Eu aprendi assim. E eles tiveram todo esse desgaste realmente desastroso no governo, que, olha, eu não estou falando que não tenha feito o trabalho, fizeram o trabalho sim, mas é uma coisa de falta de unidade, essa invasão, intervenção no hospital, a área da saúde, marcou muito negativamente para o governo municipal. Para Nádia Emer Grasseli, nem sempre o voto para vereador está ligado ao voto para prefeito municipal. E eu já vi vereadores fazendo campanha que querem se eleger, eles dizem, votem em mim e o prefeito vocês estão livres para votarem em quem vocês quiserem. Então, não é aquela operação casada que a gente chama, é uma liberdade, né, e não está totalmente errado. E quanto aos vereadores, como tem muita gente nova se candidatando, o vereador, para conquistar o eleitorado, tem que demonstrar quem é na comunidade. Não é aquela indicação, o prefeito também, ele tem que demonstrar o que ele fez para a comunidade. Mas eu vejo que o vereador é mais pontual, né. Então, assim, é um pouco mais complicado, né, minha filha. Até ouvindo a Luciac falando, né, por que que, não eu, andando na rua, a gente ouvia a população falar, tanto Pedroso, Glória, Catafesta, todos eles eram governo Clayton, certo? Isso todo mundo sabia, né, e nada contra isso também. Só que aí, quando houve o impeachment do Clayton, aí o que que aconteceu? Não tem como os candidatos saírem e quererem dizer ao povo que eles eram governo só nas coisas boas. Quando eu estou junto com alguém, se eu sou ou não sou, estou assumindo o conjunto dessas pessoas, né, a da Marte, então, ali. Tanto a Glória, como o Pedroso, como o Catafesta, não adiantava eles irem na rádio e dizer, não, porque eu não fiz isso. Quando a gente faz parte de um governo, não só de um governo, de qualquer entidade, de qualquer conselho, nem sempre a gente fecha com as ideias de quem é o mandante. Mas a partir do momento que eu estou naquele bolo, eu faço parte daquela receita, eu faço parte daquele bolo. A coisa foi feita errada, eu tenho que fazer a minha culpa, a minha máxima culpa, e assumir junto. E não dizer, eu não tenho nada a ver. Se eu estava no mesmo trem, eu tenho que responder pela viagem, sim. É assim que eu vejo e é assim que eu ouvi as pessoas na rua interpretando. Todo mundo dizia, mas como é que eles vão lá falar que eles não eram governo, se eles eram do governo do Clayton? Então, é o seguinte, é aquilo que o Sinac falou. Foi difícil dissociar, separar. Não tem como dissociar. Não, eu vejo assim que não tem como dissociar. Eu não podia ter feito parte, aí era diferente. Eleições 2020 na TV Serra. Patrocínio OralSim, a rede número um em implantes dentários do Brasil. Nosso carinho constrói sorrisos. OralSim, agora pertinho de você, aqui em Farropilha. Tonin, sempre com você, em todos os lugares. Acesse nossa loja virtual, tonin.com.br. Arte Química. O seu shopping para limpeza. Tudo para sua casa e empresa. Na rua 13 Outubro, 375 Bairro do Parque. Faça seu pedido pelo WhatsApp, 549-9678-0141. Super Apolo. Em breve, em Farropilha, na rua Barão do Rio Branco, próximo ao viaduto da RSC 453. Apolo. Aqui você é de casa. Orto Bom, nova loja em Farropilha, na rua Pinheiro Machado, 582, no Centro Comercial Feltrin, em Juliato. Não perca a Super Black Fright da Orto Bom. Vai ser a hora de você comprar o seu colchão novo. Watts, 54996-3167-96. Apoio. Dalmobile, casa como você quer, em Farropilha, na rua Coronel Pena de Moraes, 202, fone 992. 508-622. Eleições 2020. Cobertura completa é aqui na TV Serra.